Pessoal, pra quem não sabe eu faço um resumo geral aqui das notícias, mas caso você queira ver a notícia completa vai estar linkada aqui na descrição desse vídeo. Bom, e antes de iniciar o vídeo também, o nome que eu for citar aqui no decorrer desse vídeo eu vou chamar de Kelly pra não falar o nome completo pro YouTube não cortar o alcance do vídeo. Beleza? Então vamos direto para o vídeo. Bom, a Lia por sua vez conhecida pelo pop e hip hop adquirida e assim os apelidos de princesa do R&B e rainha do pop urbano. Um documentário mostra que Kelly comprou o silêncio dos pais e a Lia para não ser preso. Vocês sabiam disso? A polêmica em relação de Kelly e a Lia teve novas informações revelada no final da série documental Survivor Kelly, da Lifetime, que foi ao ar no dia 2 e no dia 3 de janeiro. Segundo o documentário, o cantor condenado por a b**** teria silenciado a cantora Lia e sua família com um acordo de sigilo. Após a anulação do casamento dos dois, na época da união, tinha apenas 15 anos e Kelly 27 anos. Bom, Kelly foi o mentor da Lia e foi apresentado a ela por seu tio executivo musical e empresário Barry Harrison, que foi o principal compositor e produtor do álbum. Membros da família de Lia não comentaram sobre a série, no entanto, um amigo de infância de Kelly, o seu ex-segurança Jim Pratt, aparece em Survivor Kelly e afirma que o pai de Lia ficou furioso com o casamento e forçou a anulação. Pratt alega que a família de Lia tinha um acordo contratual com Kelly, que afirmava que eles não apresentariam queixa contra ele pelo casamento ilegal depois que ele foi anulado. Por sua vez, Kelly vendeu os direitos de seus três primeiros álbuns para a família de Lia, dando-lhe incentivo financeiro. Abre aspas. O pai dela não queria perto dele, disse Pratt, sobre o pai de Lia. Pratt admitiu que havia muitos facilitadores com Kelly antes da sua prisão. Enquanto isso, os promotores especialistas jurídicos explicaram que isso era crítico para o impedimento criminoso do cantor. Abre aspas. Ele não poderia fazer isso sozinho. É impossível. Está claro como o dia havia facilitadores. Fecha aspas. Disse Pratt. Abre aspas. Essa não foi a cooperação de um homem só. A maioria das pessoas da equipe deles sabiam muitas dessas meninas que eram menores de idade. Fecha aspas. O produtor executivo do Survivor Kelly, Jesse Daniels, explicou que eles tentaram abordar o tema de forma mais delicada possível para garantir que respeitasse o legado da cantora. Abre aspas. Tivemos muitas conversas sobre como contar a história de Lia todas as vezes, porque realmente queremos respeitar o seu legado, mas não podemos virar as costas para o que ela passou. Fecha aspas. Disse Daniels. Bom, como eu mencionei no começo do vídeo, eu vou deixar o link da matéria completa na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.